Uma missão que se mostra cada vez mais importante, o governador Marconi Perilo tem procurado abrir portas para o empresariado não só goiano, mas brasileiro. Ontem mesmo tivemos uma excelente reunião com o ministro da Água e Indústria da Argentina, onde podemos discutir pautas relativas a carne, couro, açúcar e leite. Pauta que interessa o empresariado brasileiro da maneira geral. E assim tem sido todas as missões. As missões procuram dar oportunidade aos empresários goianos de exportarem seus produtos, de firmarem parcerias joint ventures e também despertar o interesse de investidores locais para que possam investir no nosso país notadamente no estado de Goiás, gerando emprego e renda, assim como tem acontecido. Várias missões.